Tudo bem? Hoje eu tô aqui com um videozinho muito especial que é o vídeo da mala de maternidade da Elis Eu demorei um tempinho pra vir gravar, sei que tem muita gente me pedindo, mas eu tava esperando finalizar Então vamos lá? Eu montei uma mala bem básica, comparada à mala de maternidade da Laura Tem vídeo aqui no canal também mostrando há 3 anos atrás Eu consegui montar tudo numa mala só e eu fiquei muito feliz com o resultado E eu finalizei ela com 33 semanas, eu estou com 34 E o que eu ia falar? Consegui colocar tudo numa mala só E é isso, então agora eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei na malinha de maternidade da Elis Bom, como vocês já sabem, já conhecem, a mala da Elis é essa daqui Foi um presente que nós recebemos da Michelle, da Michelle Caruso Ela é uma seguidora aqui do canal e ela presenteou a Elis com kit de malas, né? Esse aqui e a menorzinha, eu já mostrei elas em vídeo pra vocês aqui no canal Mas eu vou levar só a mala grande, eu consegui colocar tudo na mala grande Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou por dentro Porque coube tudo e não ficou amassado, sabe? Não ficou nada amassado Pera aí, já vou mostrar pra vocês Olha, gente, a malinha Ela ficou assim, olha Ela tá assim E ainda tá tudo no saquinho de plástico, tá? Porque a gente ficou... A gente ficou de receber outro dia pra receber os saquinhos da... Os saquinhos de tule Mas ainda não chegaram, tá? Só em dezembro Mas aí eu resolvi gravar logo pra vocês Pra eliminar essa parte Vou gravar também a minha mala de maternidade Mas não tá nem perto de estar pronta Tá? Então vai demorar bem mais O trocador, eu coloquei um trocador, né? Esse aqui Que ele é bem fininho, tá? Eu coloquei ele naquela parte da redinha da bolsa Como eu mostrei pra vocês E vamos começar a mostrar o que eu tô levando Eu vou começar falando das coisinhas de higiene Eu tô levando, gente, o pentinho e a escova da Elis Eu deixei, eu mantive na embalagem E coloquei esse... Dentro desse saquinho aqui Pra não amassar Porque se eu colocasse ela dentro Como aconteceu com a Laura Poderia amassar Então eu coloquei Deixei assim na embalagenzinha O pentinho E a escovinha Pra não amassarem, tá? E coloquei Pra não ficar a embalagem em contato com a mala Com as roupinhas Eu ainda coloquei dentro dessa... Desse plastiquinho Que eu passei no alquim e tudo mais Pra embalagem da escova não ficar em contato com as roupinhas Então eu botei assim E coloquei assim bem por cima Eu estou levando também O prendedor de chupeta Com a chupetinha da Elis Que também foi um presente da Michelle Eu não tava nem lembrando Não tá esterilizada ainda, tá, gente? Chupetinha, que é assim Biquinho ortodôntico E tô levando Um prendedorzinho também De coroa bem bonitinho Tá? Ainda pode esterilizar tudo Então é por isso que eu tô colocando a mão Tô levando também agora os grupos de higiene Eu tô levando nessa necessaire Tá? E aqui dentro tem Um saquinho assim de organza Com esses cotonetes próprios pra bebê Porque eu sei que o hospital fornece Mas às vezes o bebê aparece com Uma cara aqui no nariz ou no ouvido E a gente quer tirar Então se eu tiver o cotonete em mãos Fica mais fácil pra mim Então esse saquinho com cotonete Tô levando uma pomada Dessa Ruggs Primeiros 100 Dias Nunca testei nem com a Laura Nem com a Camille Vai ser um teste Tá? Tô levando também Um pacote de leão sumedecido Também da Ruggs Primeiros 100 Dias E um sabonete líquido Da mesma linha Tá? Então esse é o kitzinho De higiene Que eu tô levando pra Elis Além das fraldas Tá? Eu tô levando aqui Dois pacotinhos assim Eu botei nesses saquinhos também Ó Com fralda Aqui tem o restante Das fraldas RN Que eu coloquei uma em cada Uma em cada kit Tá? Então o restante do pacote Tá aqui nesses saquinhos Tá? Que eu coloquei dentro da mala Deixa eu colocar isso aqui pra cá Então de higiene Tá? É isso que eu tô levando pra Elis Ei, deixa eu ficar no chão Parabéns pra mim Então vamos lá, gente Tô levando Um cobertor Esse aqui que ele é de microfibra Que tá assim enroladinho Tô levando um cobertorzinho Pra Elis Tá? É... Mariane, mas ela vai nascer em dezembro No Rio de Janeiro Tá calor Gente, eu sei que tá calor Porém No hospital tem ar-condicionado Então eu não posso deixar a criança desprotegida Principalmente na parte da noite Então por isso que eu tô levando roupas quentinhas Porque tá calor aqui fora Dentro de um quarto com ar-condicionado Uma enfermaria com ar-condicionado Vai tá frio Então eu não vou arriscar De deixar a minha filha passar frio Então Vai levar Vou levar cobertor e tudo mais Já vou mostrar as troquinhas pra vocês Mas antes eu vou mostrar outras coisas Bom, nesse saquinho aqui Lembra? Eu vou trocar a tela de tudo Mas nesse saquinho aqui tem As seguintes coisinhas Duas fraldas de pano Aquelas grandes, sabe? De colocar no ombro Duas fraldas de pano Tem Cinco paninhos de boca Cinco paninhos de boca Todos rosinhas, gente Porque a maioria das roupinhas dela São rosas Cor de rosa Então eu coloquei tudo rosinha Tá? E esses dois aqui também Ó Rosinha Cinco paninhos de boca Eu sei que usa bastante Coloquei uma toalhinha Com o nomezinho da Elis Pra eu estar colocando no bercinho E três coelhos Tá? Dois pra usar com a Elis Enrolar ela num Enrolar ela no coelhinho Se for necessário E tudo mais E um pra estar forrando o bercinho Então é esse Rosinha Esse branquinho E esse também rosinha Com essa Faixinha aqui de passarinho Além disso Eu tô levando também Uma toalha de banho Que eu já mostrei pra vocês Ela é felpuda de um lado E por dentro Ela é forrada com fralda Ela é assim Tem essa Essa bailarina aqui Bem linda E por dentro Ela é toda forradinha com fralda Felpuda aqui E forradinha com fralda Aqui por dentro Agora vamos pras troquinhas Bom Eu decidi levar Quatro trocas Mais a saída de maternidade Não vou levar trocas extras Tá gente? Não vou estar levando nada De troca extra São quatro trocas E mais a saída de maternidade Então vamos lá Essa é a primeira troquinha Da Elis Aqui dentro tem Vou mostrar tudo pra vocês Gente Porque é tão legal Quando o pessoal mostra O que que tá levando Pra gente ver sabe Os looks do bebê e tudo mais Eu adoro assistir vídeo As pessoas mostram O que que vai em cada roupinha Então Nessa primeira troquinha aqui Da Elis vai Uma tiarinha Mas eu vou acrescentar Como eu falei pra vocês Uma toquinha Tá? Uma tiarinha Vai A manta Uma mantinha Eu vou colocar a mantinha Porque ela vai vindo O berçário já enroladinha Nessa mantinha Tá? E é a única manta Que eu tô levando Além da manta Da saída de maternidade Tá? Então Vai também Essa mantinha Deixa eu abrir aqui Uma fraldinha descartável Tamanho RN Da Ruggs Um parzinho de meia Um parzinho de luva Um mijãozinho Esse aqui vira pé Tá? Um mijãozinho bem pequenininho Um bode de manga comprida Porque É a primeira roupinha Que ela vai usar E eu acho que tem que ser Uma roupinha mais quentinha Porque ela tá tão quentinha lá No ambiente em que ela está Dentro da barriga Então tem que ser uma roupinha Bem quentinha E esse macacãozinho Que é tamanho P Viu, gente? Esse macacãozinho Que eu já comprei Já Comprei ele já pensando Na primeira roupinha Eu já comprei Ah, esse Essa vai ser a primeira roupinha Da Elis Então Esse Essa é a primeira troca A segunda troca Da Elis Tá aqui Eu também vou mostrar pra vocês Esse saquinho, gente São saquinhos que vem As roupinhas Toalha Manta Essas coisas Eu higienizei Passei um alquinho por fora E por dentro, tá? E coloquei as roupinhas aqui dentro Até chegarem os saquinhos de tule Que a Manu ficou de mandar pra mim Então Essa é a segunda roupinha Segunda troquinha Vai Uma tiarinha branquinha Aí Uma fraldinha RN Um parzinho de luvas Rosinha E um parzinho de meias Esse é branquinho Uma calça Um mijãozinho, né? Branco Esse bode super fofo Bem pequenininho Tamanho P também E o macacão Super fofo E esse é pequenininho, gente E esse macacãozinho Eu não vou colocar ali pra ser a primeira roupa Porque Ele é branco, tá? E em alguns hospitais Um dos hospitais que eu vou tentar ter a Elis Eles não dão banho no primeiro dia Só 24 horas depois Então eu não quero arriscar de manchar Né? Alguma secreção Alguma coisa Eu não quero arriscar de manchar Um macacãozinho branco tão lindo Então eu vou Deixar ele pra ser a segunda troca Depois do banho Tá? A terceira troca É essa aqui Vai Essa tiara super linda Beigezinha Vai Uma fraldinha reine Uma luvinha Eu coloquei amarelinha Porque o macacão tem os detalhes em amarelo Uma meia Um parzinho de meia Rosinha Um mijão Um bode Cremezinho também Com detalhes em rosa E o macacão Que tem os detalhezinhos amarelo Tá vendo? Ó E ele é de malha, tá gente? De algodão Assim Todos Acho que todos eles são de algodão Tá? Uns um pouquinho mais grossinhos Outros mais fininhos Mas todos são Bem frestinhos Porque eu sei que vai ter calor A quarta troca Tá aqui nesse saquinho Essa troca, gente Eu acho difícil Mesmo sendo casariana Eu acho bem difícil Usar essa quarta troca Mas eu tô levando Por precaução Nessa quarta troca Não tem luvinha Tá? Eu não vou colocar Porque eu tô levando já Quatro pares de luvas E eu acho que é o suficiente Vai Uma meinha Um mijão Um bóre Uma fraldinha RN E um macacãozinho super fofo De hipopótamo Que foi a Lorena que escolheu Eu falo Ah não, esse hipopótamo Tem que ir na mala de maternidade Então eu não posso nem sonhar Em tirar Senão dá briga E por último, gente Por fim A saída de maternidade Que tem um vídeo aqui Mostrando ela pra vocês Mas como eu sei que muita gente Vem ver esses vídeos De mala de maternidade E que não acompanham o canal Ou que é o primeiro vídeo Eu vou mostrar pra vocês A saída de maternidade Tá? Aqui na saída de maternidade vai A faixinha Que já veio na saída Eu não vou trocar Vai também Um bórezinho Eu coloquei esse de oncinha Eu coloquei esse de oncinha Porque eu não tinha um outro liso Eu queria um liso Mas não tinha Então eu coloquei esse de oncinha mesmo Um mijãozinho Ou pulote, né? Porque ele não tem pé Então vocês escolhem o nome que vocês querem dar Um parzinho de meia Um parzinho de luvas Rosinha Uma fraldinha RN O macacão Esse tá amassado Gente Eu vou ter que passar esse aqui de novo Porque isso aqui me deu um trabalho danado O macacão ele é assim Mas ele vem com esse vestidinho por cima Tá? Tem um videozinho mostrando melhor É assim Ele é tamanho RN Eu vou ter que passar ele de novo Mas é assim Vocês viram que é o único que tá amassado? Impressionante, gente Isso aqui foi muito difícil de conseguir Deixar ele do jeito certo E ainda não consegui Porque ele tá amassado demais, né? Então assim É o macacãozinho da saída de maternidade da Elis Azul com rosa Mais A mantinha que também é de algodão Tá? Bem fresquinha E é isso, gente Falta acrescentar aqui Na mala de maternidade Uma ou duas toquinhas Tá? Por causa do ar-condicionado Como eu falei pra vocês Apesar dela nascer no calor Uma ou duas toquinhas E colocar tudo No saquinho de tule Fora isso, tá pronta Tá assim a malinha de maternidade da Elis Eu tô super feliz Tô satisfeita com o que eu consegui montar Tudo numa bolsa só Eu acho que tô levando coisa suficiente Acho que tá legal De coisas pra levar Pra maternidade Qualquer coisa Vocês sabem, né? O marido pega A minha mãe pega Alguma coisa Mas eu acho que não vai precisar não Eu acho que tá tudo aqui ok Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de dar um joinha Se inscrever no nosso canal Se não for inscrito Se você não segue a gente no Instagram Arroba canal Mariana LF Um beijo pra todas E até um próximo vídeo Tchau, tchau